Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa aqui na comemoração do Jubileu de Prata. 25 anos do sindicato dos odontologistas de Santos. Estou aqui ao lado do nosso querido vice-presidente, Fábio Luiz Mendes Batista, Márcio Acano e Cláudio Yukil Miyake. Falei certo, não falei? De prometiga. O Cláudio que é presidente do CRIO, do Conselho Regional de Odontologia. E um reconhecimento que a Câmara Municipal, através do seu vereador Carlos Teixeira Filho, está realizando o sindicato, não é Fábio? Nós nos sentimos muito honrados com tudo isso que está acontecendo. 25 anos de uma instituição e um sindicato. A gente fica muito gratificado, ainda mais com a presença do nosso presidente do Conselho Regional de Odontologia. E a gente quer justamente isso, estreitar os laços entre as entidades. O sindicato aqui na região já existia em 1938, né? E aí ele foi até 1967, quando houve golpe militar e tal. Devolveram a carta sindical para o sindicato do Estado de São Paulo, né? Teve aqui uma delegacia durante algum tempo, que foi sediada inclusive na Associação dos Odontologistas, dos cirurgiões dentistas, né? E aí durante algum tempo, aproximadamente 20 anos, nós tivemos sem representatividade. Praticamente a não ser com essa pequena delegacia aqui na região, né? E um grupo de profissionais do segmento, né? Um grupo de odontologistas se reunia para novamente trazer aí essa força para a região. E o gostoso, e eu ia falar isso para a Márcia, é que é um sindicato de 25 anos. Os fundadores estão aqui, estão sendo homenageados em vida. Isso é que é importante, né? E jovens ainda. É, e também tem o pessoal novo também, né? Que está chegando. E esse aqui se juntou com o pessoal das antigas e está tocando para frente, né? É um sindicato representativo, né, Claudio? As principais entidades da odontologia estavam aqui presentes. Então, é sinal de que o sindicato dos odontologistas de Santos tem prestígio e merece todo o reconhecimento, não só da cidade de Santos, mas também da PCD, do Conselho de Odontologia, da Federação dos Sindicatos, enfim. Vou explorar um pouquinho a tua presença aqui para falar sobre um assunto que, de uma certa forma, preocupa o novo profissional, né? Me parece que hoje o Brasil tem um número de cirurgiões dentistas formados e se formando que está até acima daquilo que é preconizado pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, né? E aí, como é que está sendo a receptividade do mercado para esse novo profissional que chega? Então, nós estamos trabalhando em conjunto, Conselho de Odontologia, Sindicato, Associação dos Dentistas, para que cada vez mais os profissionais que se formam e os que já estão em atividade possam ter preparo como um verdadeiro empresário. Fábio, hoje nós tivemos aqui também a criação da Medalha de Mérito Sindical, né? De satisfação, o sindicato é relativamente jovem tendo já essa honraria, né? Isso é uma coisa importante, né? Porque nós temos que homenagear as pessoas em vida, né, Pedro? Depois que morrem não adianta. Que a gente reconhece toda a luta, que o primeiro presidente, que quem fundou essa segunda fase do sindicato, foi uma luta muito grande. Na época da ditadura, o pessoal sofreu bastante. Verdade. E o Marcelo foi um batalhador. O nome da medalha, mas doutor Marcelo... Mais do que merecida, né? Mais do que merecida. Olha aqui, o nome, o batismo da medalha. Doutor Márcio Antônio Aló, não é? Essa medalha que hoje está sendo entregue aí a grandes personalidades aqui da nossa região, que a lado do Paulo Macedo, que além de diretor do Sindiodom, também é presidente, né, do sexto meeting de especialidades. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Acho que é um arinho, hein, Márcio? Foi um dos fundadores aí do sindicato, né? Quando escritou o sindicato de volta, né? Resgatou o sindicato dos odontologistas. E que bom receber essa homenagem aos 25 anos da entidade. Sim, realmente a gente hoje olha para trás, verifica as atitudes que nós tomamos lá atrás, né? As sementes que a gente conseguiu plantar, logicamente, com muitos outros companheiros, com muitos outros colegas. E o que deixa a gente hiper feliz, satisfeito, é vermos que tudo aquilo que batalhamos está frutificando, graças a Deus, até a presente data. Paulo, medalha de mérito sindical, um sindicato jovem, né, com 25 anos. Num momento em que o sindicato demonstra muita força, né? Sim, e essa força nasce do coração do sindicato, do coração da equipe que compõe o sindicato. É um grupo de idealistas, colegas que, além de gostar da ontologia, como todos os outros colegas, se reúnem para defender os interesses da classe. Conta um pouquinho para a gente a história do nascimento do sindicato. Olha, na verdade, isso aconteceu devido a uma persistência que eu tinha sempre com os convênios que existiam na nossa região. Um dia, um colega nosso perguntou assim, você representa quem? Da onde você é? Qual é a sua entidade? E a partir dali saí e comecei a coactar colegas, chamar um, chamar outro, até que conseguimos no dia 30 de março de 1989, fazer a fundação da entidade que tem essa pujança hoje. Graças a Deus, nos últimos tempos eu estou meio afastado, mas sei que ele está muito bem dirigido e isso me dá uma tranquilidade cada vez maior sempre. Obrigado, Gorda Paulo, como é que vai ser esse meeting? Quais são as novidades que nós vamos apresentar? Nós vamos ter uma novidade muito interessante. A comissão científica está trabalhando de maneira que haja uma sequência e não palestras espaçadas em que a sequência mental se quebre. Vocês vão iniciar com o planejamento, execução do tratamento e conclusão. Então, é um diferencial desse meeting baseado na experiência dos anteriores. Dr. Armando Dourado, Dr. Mário Leite Augusto, participando também desta noite festiva. Mário Leite Augusto, participando também das tratativas, das conversas para o resgate do sindicato dos odontologistas. Olha, a minha história está diretamente ligada ao sindicato porque ele foi fundado no meu aniversário. Ah, é? 30 de março? 30 de março. Para a gente é uma satisfação muito grande ver uma entidade chegar nos 25 anos. Só que o sindicato não está chegando nos 25 anos, ele já está chegando nos 80 anos. Porque a história do sindicato é de 1938. Armando, o que a gente tem percebido aqui na região, e eu quero que você me passe um panorama em nível nacional, é um movimento de união, de irmanamento entre sindicato, associação, conselho regional, das entidades que representam a categoria. Isso acontece em nível Brasil? Grande parte, sim. Ainda temos alguns cenões pelo meio disso. Uma ciumeira. Vaidades. É, algumas vaidades. Na verdade, na verdade, o órgão de categoria é o sindicato. Os conselhos regionais são autarquias públicas. Mário, qual é o panorama hoje do mercado aqui na nossa Embaixada Santista? Olha, o panorama é o melhor possível. Por quê? Ah, Mário. Houve uma queda da doença cária e dentária. Mas o profissional não vive da doença. Ele vive na prevenção da doença. Então, hoje surgiram outras especialidades. Por exemplo, quem diria que nós vamos ter a odontologia do bebê há 20, 30 anos atrás? A gente sabe que a odontologia, assim como praticamente todas as profissões hoje em dia, é um estudo constante, é um trabalho de aprimoramento, de capacitação incessante, não é, irmão? E o profissional quer se destacar, tem que realmente fazer isso. É verdade. Hoje a odontologia como ciência desenvolveu muito, muito, principalmente a brasileira. Então, nós temos profissionais de ponta nesse país que são espelhos para o mundo. A odontologia do Brasil é respeitada nesse mundo todo. Como o doutor Mário falou, nós não precisamos ter a doença. Eu sou especialista em odontologia e saúde coletiva. Então, eu sei exatamente que a prevenção é a saída. Nós falamos bastante, não é, da associação dos cirurgiões dentistas da Baixada Santista. E nós poderíamos conversar aqui com o doutor Braz Antônio Matos Neto, com o doutor José Luiz Negrinho. O Braz, não é, que sempre foi um grande representante, sempre atuou a diretoria, presidiu algumas gestões. E o Negrinho, que é o atual presidente. E a gente estava comentando que quando o sindicato deixou de existir aqui na Baixada, em 67, foi a associação que abrigou a delegacia para manter uma representatividade na região, não é, Braz? Sim, naquela oportunidade a associação abrigou. Não é da sua época, mas você conhece a história. Já era nascido, né? Já éramos. Já era. De qualquer maneira, a associação sempre abrigou o sindicato e na refundação, há 25 anos atrás. Em 89. As reuniões eram feitas também na associação e a assembleia de fundação do novo sindicato foi feita também na associação. E o Negrinho não teve como escapar. O Braz entregou o bastão, né, Negrinho? Glória, agora vamos aí assumir a presidência e é bom que você já está há algum tempo que já conhece bem o dia a dia e o trabalho da associação. Sim, a gente está na associação já há alguns anos, mas é uma situação nova. A situação de presidente é uma situação nova. Muda muito? Muda, muda. Quando eu entrei eu falei, eu sei que eu tenho alguma coisa para aprender, mas eu sempre tenho muito mais. Mas é uma situação muito agradável, é muito bom estar presidente da associação, dando continuidade ao trabalho do Braz, o trabalho dos anteriores. Isso daí é muito bom. E a gente tem percebido, Braz, que cada vez está havendo uma aproximação maior entre sindicato e associação, não? Eu posso afirmar que a associação e o sindicato nunca estiveram tão juntas. Haja vista, Pedro, que hoje todas as entidades, as principais entidades do estado de São Paulo estiveram aqui hoje, né? Por exemplo, a BCD, a PCD, a associação, o CRO. Não era comum o conselho estar presente, a BCD nem a PCD. A federação também. A federação, quer dizer... Negri, quais são as principais ações que a associação deve ter agora, nesse calendário de 2014? Tem o aniversário da associação agora, que acontece em maio, nós estamos fazendo 89 anos. Estamos programando já os 90 anos para o ano que vem. Depois, em seguida, vem aí outubro, mês do dentista. Temos algumas coisas a serem feitas. Eu gostaria de terminar a entrevista dizendo o seguinte, que o Negrinho aqui, ao nosso lado, está fazendo, em três meses, está fazendo um trabalho brilhante na nossa entidade. Está dando sequência à nossa gestão, à gestão de outros presidentes. E o Negrinho tem tudo para ser um grande presidente da entidade, porque conhece os quatro cantos de todas as paredes e sabe muito bem como lidar com o associado, com a classe. Tem paciência, tem persistência e tenacidade. Então, eu desejo a ele toda a sorte do mundo e ele sabe que pode contar comigo também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho